Fala pessoal, ligado aqui no canal do Barbu Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de Arboleda, vamos falar a respeito de pré-jogo, início do São Paulo no Campeonato Brasileiro vamos falar de William Rocha, Patrick e muito mais, antes de mais nada eu vou pedir para você se inscreve no canal se ainda não for inscrito aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas, então se inscreve para você não perder nada do que acontece por aqui e deixa o seu like, o seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube sempre lembrando para vocês, o link de todas as minhas redes sociais estão aí na descrição e lembrar que a vocês também que amanhã tem jogo do São Paulo, tá escando esse QR Code está aqui na tela para criar sua conta na esportspatch.com e vir com a gente vamos começar falando aqui a respeito do Vitinho, o Vitinho tinha uma proposta ali da Arábia Saudita para ele sair, para ele não ser mais jogador do São Paulo, essa proposta já tinha sido oficializada mas o São Paulo tinha ali a esperança de que fosse renovar com o jogador, estava ali naquele embrólio entre renovar com o Juan e com o Vitinho, ou renovar até com os dois, conseguiu a renovação do Juan como eu já trouxe aqui para vocês, já tem contrato assinado e tudo mais, e faltava a renovação do Vitinho o Vitinho tem um contrato encerrado no meio do ano, e até lá ele pode assinar um pré-contrato, ele já está podendo assinar um pré-contrato o São Paulo então, além dessa proposta que já tinha recebido, recebeu mais uma proposta isso põe em xeque que o São Paulo vai conseguir a renovação do jogador o São Paulo estava muito otimista, já deu uma esfriada nessa animação toda e por que, já que o jogador está sendo visado por outras equipes é muito provável que esse jogador espere mais um pouco até porque não faltam tantos meses assim até o meio do ano já passou um mês, faltou basicamente 4 a 5 meses para chegar nesse meio do ano, ele poder se apresentar para outra equipe sem custo nenhum então isso interfere na negociação da renovação do jogador por mim, eu já deixo a minha opinião aqui para vocês deixa quieto, cara, não é um jogador nada demais bem comum inclusive, não acho que vai fazer falta eu defendo o ponto de que o São Paulo, repito o que está acontecendo lá no Santos lá no Santos, o jogador da base que o time quer renovar e ele não renova ele simplesmente não joga pelo time profissional e eu iria além por mim, se o jogador da base não quer renovar, ele não joga nem a copinha isso resolveria boa parte desses problemas que o São Paulo tem enfrentado nos últimos anos falando agora aqui a respeito do Arboleda o São Paulo tinha de soco do Arboleda nas duas primeiras partidas do Campeonato Paulista em que o São Paulo não conseguiu nenhuma vitória, perdeu para o Guarani e empatou com o Ituano, o Arboleda tinha sido convocado para a seleção equatoriana isso vai ser cada vez mais comum durante essa temporada por isso é importante trazer logo o William Rocha que é o principal alvo do São Paulo para zagueiro nesse momento e aí o Arboleda foi para a seleção dele e não jogou ele nem chegou a jogar então ele já desembarca aqui e vai viajar com a delegação do São Paulo com todo o elenco do São Paulo para o jogo contra o Red Bull Bragantino podemos ter então a estreia do Arboleda, na minha opinião pelo que eu estou vendo, muito provavelmente vai ser Arboleda e Miranda a zaga do São Paulo a gente vai falar um pouco mais a respeito do pré-jogo mas eu quero antes falar aqui a respeito do Igor Gomes como eu já tinha adiantado para vocês o Igor Gomes está de volta ali de Covid, teve problemas de Covid ele e o Thales Costa tinham desfalcado o time do São Paulo ali na pré-temporada ele já está de volta e até pela lesão que o Patrick teve é muito possível que o Igor Gomes possa ser titular amanhã isso depende de uma análise e um teste que o São Paulo vai fazer com o jogador se ele já está 100% recuperado do Covid se ele estiver, é muito possível que ele venha a ser titular na partida de amanhã do São Paulo contra o Red Bull Bragantino deixando muito claro para vocês que o Rogério Cine já está bem impressionado então não ganhar amanhã do Red Bull Bragantino vai dar ainda mais argumento para essa galera que quer o Rogério Cine no olho da rua antes de ontem foi comemorado aí o dia histórico de um ano que o Fernando Diniz deixou o comando técnico do São Paulo para mim foi um dia de festa, eu fiquei muito feliz eu realmente comemorei muito a saída do Fernando Diniz mas diante desse péssimo início do Rogério Cine à frente do São Paulo nesse ano de 2022 muita gente veio sugerir a volta do treinador Fernando Diniz aquele mesmo que não consegue nem treinar uma equipe da Série B eles querem que volte, o Dinizete eles não param nunca né qualquer brecinha eles querem o homem de volta aqui o que não dá né galera o cara não consegue treinar nem time da Série B ninguém está nem aí mais para esse treinador e querem cavar o espaço dele aqui o Red Bull Bragantino tem um excelente projeto eles realmente estão focados para ganhar o Paulistão desse ano o São Paulo saiu da fila e tudo bem e tudo mais mas o Bragantino ainda não ganhou nada expressivo então eles vêm realmente para tentar ganhar esse Campeonato Paulista e inevitavelmente vão focar rodada após rodada nesse título e amanhã esse adversário do São Paulo só para enfrentar o Red Bull Bragantino eu vejo como uma oportunidade de novo para testar várias peças a volta do Igor Gomes aí muito possivelmente ele vai começar com o Thiago Volpi no gol eu acredito que vai ter a volta do Reinaldo e vai ter uma substituição do Rafinha no lado direito ali na volância é muito possível que a gente volte com o Gabriel Neves o Lula ainda não está com condição de jogo acredito que vai ser Gabriel Neves e Igor Gomes possivelmente Alisson ou Sara ali completando o meio de campo não tenho certeza se ele vai ou não insistir no Rigoni ou se ele vai poupar esse jogador o Caleri deve voltar à equipe titular acredito eu e ali ele deve permanecer com o Nicão que está pegando realmente o ritmo da equipe mas também não é uma surpresa se ele alterar o Nicão para a partida de amanhã tenho deixado isso muito claro Paulista é para teste lógico tem que ligar o alerta não começamos nada bem e esses pontos podem fazer falta lá na frente mas contra o Red Bull Bragantino amanhã tem que ser um jogo difícil não me surpreende se o São Paulo não ganhar esse jogo aproveitando para falar de São Paulo e Red Bull Bragantino então por aqui vamos falar do início do Campeonato Brasileiro porque saiu a tabela saiu a tabela dos jogos que o São Paulo vai ter ali no início do Campeonato Brasileiro e é lógico é preocupante o início do São Paulo no Campeonato Brasileiro rapaziada a gente vai começar jogando contra o Atlético Paranaense possibilidade grande de lei do ex por ali do lado do Atlético Paranaense a gente vai ter o Marlos o Vitor Bueno e eu Pablo e do lado do São Paulo a gente vai ter o Nicão na sequência aí o São Paulo vai pegar o Flamengo vai ter Red Bull Bragantino e vai ter também Fortaleza isso tudo nas primeiras 5 rodadas do Campeonato é tudo aquilo que o São Paulo não precisava pegar de cara um Atlético Paranaense que não é nada fácil pegar um Flamengo pegar um Red Bull Bragantino e pegar um Fortaleza todos esses clubes que o São Paulo historicamente tem problema com exceção do Atlético Paranaense eu gosto quando o São Paulo pega o Atlético Paranaense geralmente não tem tido problema nos últimos anos mas todos os outros minha nossa senhora difícil o começo do São Paulo e deixando muito claro aí que provavelmente o São Paulo já vai chegar no começo do Campeonato Brasileiro muito pressionado principalmente o nosso treinador agora nós vamos falar de Patrick que se lesionou e também de William Rocha atualização pra você a respeito do zagueiro que pode ser o novo reforço do São Paulo mas antes eu vou pedir pra você deixar o seu like que você não precisa nem pausar o vídeo não leva nem dois segundos e você me fortalece pra crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube deixa o teu like aí galera o Patrick se lesionou no treinamento dessa última terça-feira e vai desfalcar o São Paulo nas próximas partidas o Patrick que muita gente falou aí teve gente torcedor do Internacional em uma parte da torcida do São Paulo que parece não gostar do clube na minha opinião jogador foi contratado pelo São Paulo muita gente chamando ele de Bagre falando que era um jogador completamente inútil gordo um balhofa mesmo eu acho que é tudo expectativa se você bota a expectativa lá em cima e o jogador não corresponde você vai se frustrar o Alisson por exemplo era um jogador que eu não fazia questão que viesse pro São Paulo mas ele não veio caro ele tem um salário ali que é ok mas ele não é um jogador caro que o São Paulo teve que comprar então se o Alisson não entregar nada eu já estou esperando isso se o Alisson entregar alguma coisa aí pra mim vai ser uma surpresa porque pra mim ele nem viria para o São Paulo agora no caso do Patrick ele é um jogador que tem alta intensidade pra ajudar ali no meio de campo foi importante no Internacional principalmente naquele ano em que o Internacional disputou realmente o Campeonato Brasileiro até a última rodada mas parece que alguns dos torcedores torcem realmente pra que tudo dê errado pra que eles tenham razão o Patrick foi anunciado como reforço do São Paulo eu vi gente fazendo montagem com o Patrick de 2 a 3 minutos de lance com o cara errando se eu for fazer isso com qualquer jogador tenha certeza eu vou conseguir isso do Luciano ao Caleri ao Thiago Volpe de Andrei Rafinha tem pra todos os jogadores se você quiser ver só o lado negativo se for torcer contra e você for se dá o trabalho de fazer o edit de lances em que o jogador erra mano você vai fazer do Neymar do Messi do Cristiano Ronaldo de todos os jogadores eu acho isso muito ruim pra equipe não ajuda nada a equipe ficar torcendo contra desse jeito o Patrick teve lesão ele não tem esse histórico de lesão de ficar fora de partidas por causa de lesão a reclamação que eu vejo de alguns torcedores do Internacional é que ele às vezes joga quando quer ele às vezes não joga na uma partida na outra ele joga muito bem então essa é a reclamação não a respeito de lesão então chegou se lesionou não é novidade pra gente o Caleri se lesionou no ano passado o Rigoni se lesionou no ano passado o Luciano se lesionou no ano passado muita gente se lesionou inclusive o Luan que foi uma peça fundamental pra equipe então não é novidade pra gente é mais problema do São Paulo do que do próprio Patrick agora falando pra vocês a respeito do William Rocha nós tivemos uma novidade a respeito dessa negociação São Paulo se acertou com o jogador como eu já tinha adiantado pra vocês o jogador tem muito interesse em vir jogar por aqui tem excelentes números joga na direita da zaga como na esquerda da zaga muito importante pra temporada do São Paulo joga como volante também se for necessário ele foi aprovado pelo scout ele não foi indicação do Rogério Ceni não foi indicação do scout do São Paulo basicamente o São Paulo tem um tipo de parceria com o Portimonense que indicou o jogador tendo em vista as necessidades do elenco do São Paulo e o São Paulo achou bom o Portimonense também negociar esse jogador ele tem multa recisória de 20 milhões de euros não se surpreendo o Pablo Mari que chegou pro Flamengo naquela época depois foi para o Arsenal continua lá pela Europa ele também chegou assim meio que desconhecido chegou aqui jogo muito e aí depois foi renegociado voltou para a Europa e aí cara pra mim isso é uma boa oportunidade jogador desconhecido não vou falar que é a resolução dos problemas chega pra ser titular não na zaga como volante como ele é alto talvez seja o primeiro volante que pode ser inquieto mas na zaga eu acho que pra ele bancar Miranda ou Arboleda ele tem que jogar muito mais do que a gente tá vendo que ele pode jogar São Paulo se acertou com o atleta tá tudo certo entre o William Rocha e o São Paulo pode só pode se acertar com o Portimonense o Portimonense em nenhum momento deixou classe queria vender o jogador se aceitaria a proposta de São Paulo que é empréstimo em competição de compra mas eles deixaram claro que não queriam pagar boa parte dos salários do William Rocha então o único entrave pra negociação ser concluída é essa questão de salário se o São Paulo vai pagar todo se o Portimonense vai ajudar com parte do salário mas o fato é que São Paulo quer um empréstimo com opções de compra se você gostou desse vídeo deixe o like se inscreve no canal se ainda não é inscrito deixe seu palpite pro jogo de amanhã amanhã a gente vai enfrentar o Red Bull Bragantino e eu quero ver o seu palpite aí nos comentários beleza? tamo junto muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo